Casos crescentes de desnutrição crônica, principalmente em crianças menores de 5 anos, no distrito de Gurue, na província da Zambésia, começam a preocupar as autoridades de saúde. O hospital local recebe, em média, 30 casos de desnutrição aguda por mês e o cenário fica mais assustador ainda, porque estes casos que dão entrada, muitas vezes estão associadas a outras doenças como a malária, tuberculose pulmonar e HIV. É uma situação paradoxal para o distrito, uma vez que é considerado celeiro da província da Zambésia, onde, aliado ao clima, os níveis de produção de comida são animadores. Quando esperava-se que este facto fosse o suficiente para ter uma alimentação saudável e evitar níveis de desnutrição, o certo é que no terreno a situação é contrária. Contudo, para inverter a situação, para além dos parceiros de cooperação, mais de 100 agentes polivalentes e alimentares estão a trabalhar na promoção de saúde, fundamentalmente em relação à desnutrição, educação nutricional, implementação de papinhas enriquecidas e o uso adequado de alimentos localmente produzidos. Os esforços do setor da saúde visam levar e reduzir até 2021 os casos da desnutrição em crianças abaixo de 5 anos, dos atuais 43 para 40%. Legenda por Sônia Ruberti